Olá amigos aqui é aquele cara continuando a nossa série let's play do Little Nightmares 2 jogo que gentilmente a Bandai Namco do Brasil cedeu aqui para o canal e a gente vai continuar jogando aqui no hospital que foi onde a gente parou no vídeo anterior então se você tiver chegando agora na série é só você olhar aqui na descrição que tem link para todos os vídeos que a gente botou no ar até agora e se eu me lembro a gente tem até que apertar esse botão aqui né tinha chegado a fazer isso aqui jogar algum negócio ali mas pode levar esse botãozinho provavelmente para o outro lado aí se precisa ver se é isso bem ou mal a gente já tem uma luzinha também né então provavelmente é isso aqui e ali ó e aí a gente está justamente querendo ensinar para gente que isso pode ser feito a passagem tem aqui na direita e não? ela vai ajudando bem a gente tá com uma cara que eu ia cair mesmo, bom que deu tempo a lanterna vai ser muito bem-vindo aqui porque... ué ahn... tá mas eles estão de ouro na gente ali, não é? ah, eu estava no ângulo um pouco errado talvez, não sei ahn... como é que ele não conseguiu passar ali de primeira parece que tem coisa para o fundo lá né, ao invés de ir para a direita, deixa eu ver ahn... exploração naves né... boa e superar o terror e explorar um pouquinho é recompensado aqui nesses corredores, quando eu era criança eu tinha um medo de um corredor o corredor para mim sempre era... sinônimo de pavor eu lembro que... na casa que eu... no apartamento que eu cresci na real né tinha um... um corredor grande toda vez que eu tinha pesadelo... e era até frequente ter pesadelo eu passava correndo no corredor, ficava morrendo de medo sempre... sempre algum bicho no corredor que ia me pegar, alguma coisa, então... ahn... boas memórias né a ver se é que não dá para puxar uma senha... ou não tem uma bebidinha também mas agora dá para apertar o botão ali ahn... mais um lance de ter que sintonizar a tv né... engraçado que tem o pessoal do lado ali ó... uns restos pelo menos ahn... são tipo umas próteses que sobreviveram ali talvez... e não necessariamente as pessoas inteiras... sei lá... tipo 1 sabemos que eles tem que mudar pra o lado ali ó... sei lá mas é que ele tá aí... não foi lá... o quê ahn... De novo esse lance de entrar na TV, sei lá, se eles vão amarrar isso aqui na história depois ou não? Eu acho que isso aqui não deve ser a última vez que a gente vai fazer isso aqui no jogo ainda não. Bom, pelo menos a gente ligou a TV que estava ligada esse tempo todo, gastando energia toda. Ali em cima deve ter que levar algum outro botão, né? Essa quebrada ali... Um ursinho com uma chave dentro. Se alguma hora a gente precisar achar uma chave, está na barriga de um ursinho de pelúcia. Eu posso ir ali também? Podemos ver o meu interior aqui. Será que é só uma... Uma bobeirinha? Ou a gente pode levar alguma coisa útil para lá? Ah, o ursinho! Espera aí. Tem uma chave dentro dele. Ah, sei que isso vai levar uma bonequinha também. Deixa o nosso paciente aqui. Ah, na real tá... Ela que achou alguma coisa, né? Então tá. Será que tem que achar alguma outra coisa? Tem outros ursos ali. Tinha um outro lá meio jogado também. Ou... O ursinho que importa. A gente já tem. Ah, não. Tem aquele ali também. Certo. Ah, ela... Não encaixou ali um no outro, mas... Eu acho, né? Foi isso que aconteceu? Vai ser outro aqui também. Não vai ser... Não vai ter nada nele. Não entendi direito, né? Ah, porque agora a gente... Sabe que... Estamos levando uma chave aqui, mas... Como é que a gente faz para abrir esse bicho também? Ah... Vou ter um elevador ali também. Vamos... Deixar ele jogado bem aqui no meio. Porque ele não tá muito longe de nada. Vamos ver o que que tem em cima agora. Ali vai ter que levar dois negócios de luz. Que nem a gente fez antes, né? Aí vai precisar... A chave tá aqui, ó. Então... A gente vai precisar triturar, talvez, aquele gosinho em algum lugar. Ou... Uma faca para abrir ele, sei lá. Ah... Isso aqui só deve puxar... Quando tiver com a eletricidade ali. Ali tem os restos de alguém. Eu espero que seja os restos, sabe? Pelo menos, né? Ah... Nossa... Tem outros negócios... Bom... Não é para vir aqui em cima ainda, então... Acabamos vindo antes da hora. Vamos ver o elevador. Ah... Isso aqui tá funcionando, né? Tá. Eu tô sentindo que vai ter que transportar o ursinho pra cá. Ah... Um gancho ali, umas próteses, sei lá. Ah... Pode, talvez, queimar o ursinho ali, ó. Até só restar a chave dele. É uma... É uma saída, né? Então... Vamos levar o ursinho pra passear de novo. Pega, taca ele lá no... Incinerador ali. Vamos... Cremar o nosso ursinho de pelúcio ali. Mas se for isso aqui mesmo, vai ter um bom prazo de novo. Então, você... Olha a foto no fundo. Passa o bichinho no raio-x pra ter certeza qual é o certo. Queima ele pra... Pra pegar a chave. Isso que eu já tô presumindo que vai dar certo, né? Não vejo muito como não ser isso. E aí depois a gente pega a chave e leva lá pra cima. Que a gente viu... Qual é a porta que precisa. Calcinho, pode ir. Aqui. Opa. Só me senti profundidade aqui que não. Isso. Não, 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 não. Sai daqui também. Tá bom assim ali já. Depois a gente entra... Quando tiver pronto aqui... Vai tá quente aquela chave também, tá? Aqui ó. Muito bem. Agora é só abrir a porta. Eu imagino que lá na outra porta deve ter o... Aqueles negócios elétricos e tudo. Então... Vai e volta aqui. É bom você saber a horda pra fazer. Mas é legal pra você descobrir também. Que foi gratificante. aqui mesmo. Como é que a gente tem uma lanterna agora também. Não vou dizer que diminui o terror, mas... dá uma noção do que tá rolando. Ah, mais corredor, só porque eu pedi, aqui dá pra fazer alguma coisa? Não, talvez dá pra quebrar, se a gente tiver algum objeto, sei lá. Ah, olha, no fundo de todo corredor tá tendo esses colecionáveis. Deixa eu dar um pezinho pra mim. Obrigado, Cix. É, deixa que você não levante a minha vida, e vai ficar numa boa. Ufa, ali de escanagem. Ah, mãozinha, família Adams aí, forte, forte, forte. Não! Ah, alguma mãozinha, inevitavelmente, ia ter que me pegar mesmo ali. Ok. Eu dou pra dar um baile nela ali. Fica aí, vai. Ah, é pra subir, subir. Vai, 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 vai. Vamos, 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 tá vendo aqui atrás ali ali eventually Ah, já 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 já, ó, queatory. Ah ó, vai, 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 vai... é só, vai, 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 vai. Não é uma mãozinha não, tá? Bem mais alta. Ah, é uma mãozinha assim? Tá. Sobe, sobe, sobe com isso. E agora? É para cair, né? Acho que sim. Ah, o primeiro elétrico está ali, ó. Mas acho que a gente vai ter que matar. Matar a mão, se é que isso é possível. Vamos driblar ela? Deixa ela dar um ataque. Essa, ó. Isso. Não! Ah! Amassar seus dedos? Não! Ah, é sempre meio impreciso, meio difícil dar esses golpes, mas a ideia claramente é essa, né? Não! Deixar ali, vai, pode, pode. E a gente vai ver aqui. Não! Foi! Isso! Não, não, não! Foi não! Chefe alguma coisa? Ah! Nossa! Tem que acertar múltiplas vezes ali, é... É complicado. Acho que ela sempre dá uma... Uma fuga no primeiro... Ah... Dois... Um... Talvez eu não deva chegar perto na hora de bater. Eu vou tentar... Esperar um pouco, talvez. Tipo... Vamos ver se ela faz um... Vamos lá, eu não vou bater não. Ah! Ela... Ela... Ela vai direto, ela não recua sempre. Tudo bem. Mas eu vou tentar esperar ela ficar aí nem a reta. Mesmo assim. Vamos lá. A primeira vai fugir de qualquer jeito. A gente sabe que a outra vem pra cá. Para! Tudo bem. Ah! Foi! Ok. Ela vai... Esperar ela parar, ó. Ah! Ah! Isso! Comecei a pegar o time aqui. Ainda que é mais um, né? Ah! Isso! Nada, pessoal! Não precisa migalhar ela ali. Pronto! Ah! Dá uma mãozinha pra você. Ah! Ah! Ela não quebrou. Imagina se quebrasse ali. Bom trabalho pra pegar isso aqui. Ah! Talvez puxar isso e aí deu pra abrir a porta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Talvez quebrar isso com a marreta na tela. Ah! Aí eu lembro que tem um negócio elétrico no segundo ar. Que é um só. Lá na esquerda. Deve ter que abrir aquele ali primeiro. Isso! Vai ter que voltar tudo, né? O 6 tá por aqui ainda. Ah! Já voltando. Tá. Ah! Nossa! Velho! Já voltou tudo. Ai, 6. Tudo bem? Tudo bem? Ah! Tá! Se divertindo aí. Arrancando os dedinhos. Vambora. Ah! Passa tempo de crianças. Saudáveis. Aliás. Mas aí ali que precisa de dois não vai servir de nada. Deve ter que... Encaixar primeiro ali na esquerda. Aí deve encontrar o segundo lá dentro. Depois levar os dois lá pro outro lado. Muito provavelmente é isso. O hospital dos corredores. Que alegria. Vou subir aqui. Ah! E aí? Agora... Sim, mas... Você pula ali pra mim? Ok. Tipo... Tem uma... Não sei se era pra achar que eu consegui pular. Não consegue lá, 6. Agora que tá aberto aqui. Não sei se é outra coisa. Não sei se é outra coisa. Vamos olhar lá no fundo. Ah! É só o pezinho aqui. Aquele negocinho que eu abri. Deve ser só pra tipo... Voltar. Ah! Esse bicho andou aí. Não é por nada não. Mas... Estou falando se ele é tipo Mario. Os fantasmas. Ele anda quando eu não tô olhando. Ah! Pode, pode, pode. Não, tá. Acho que tem que calcular a hora... A hora certa pra acender a luz talvez ali. Tipo... Tipo... Se é que dá pra acender depois de uma... Ah! Ah! Tá. Vamos lá. Ah! Ah! Vamos lá. Vamos lá. É.. Com a lanterna. A gente fica parado isso. Então... Ah! Vai ficando parado. Aí. Não 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 não. É porque... Tá meio... É difícil mirar do jeito que é aqui no teclado, né? Porque... Isso aqui deveria ser feito com mouse. Na real seria mais fácil. Ah, dá pra fazer com o mouse aqui, tem que segurar o botão direito do mouse e ele passa a mirar a lanterna. Ah, vem bem pra cá, na real. Não, 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 não. Foi pra comer, deu certo essa. É que não tem como... Seria bom poder andar de costas, mas o jogo não deixa fazer isso, então... Ah, paciência, fica lá então. Um pouco estranho os pedaços, mas... Tá valendo. Olha uma corridinha aqui, não tem nunca nada. Se você vai andando ao invés de correndo, o jogo fica mais assustador, né? Vou olhar ali ao redor também... Ah, tem uma passagem aqui, ó. Quantos mais aqui vão ganhar a vida, né? Ah, obrigado. Ah, todos aparentemente, ok. Nossa, isso é difícil ali, na real. Deixa eu voltar e ver se não tem outra... Outro caminho, mas não deve ter não, deve ser essa sala aqui mesmo, olha. É... Talvez que eu... De cara eu tirei pro lado certo ali. Eu posso tentar ir correndo, né? Eu não posso... Não tenho espaço pra passar por baixo desse aqui, então... Independente do que for, tem que ir meio que pelo meio ali. Mesmo que eu vá correndo... Teria que ser pelo meio. Não sei, também lembra aquela... Sempre fala o pedaço lá do jantar do primeiro jogo, que tem um... Um super específico pra fazer. Ah, não! Mentira, hein! Esse braço esticado ali, a gente não... Não ia dar certo não. O que eu posso tentar fazer... É um pouco de bait ali. Tentar botar os dois pra irem pro mesmo lado. E aí, depois de virar a lanterna com base nisso. Só porque... Isso, ó. Vem pra cá os dois agora, então. Ué! Tá imune a lanterna agora, filho? Tava a lanterna claramente... Virada pro seu lado. Que absurdo isso. Que absurdo isso ali. Vai, corre, corre, corre. Isso, deu! Boa, boa! Tá no pique ali o negócio. Aqui. Ah, como é que eu vou saber? Qual que é qual ali? Qual que é qual ali? Ah, como é que eu vou saber? Já vai mudar pro começo da sala? Vai. O porra aqui. Nossa, até memorizar aqui. Consegui passar certo. Essa paralisa... Acho que não é pra ficar pensando. Tem que ver qual o outro que vai... Despertar. Todos, aparentemente. É, aí é... Aí é complicado. Nossa, o pedacinho chato do jogo. É, aí é... Todo mundo paralisado aí, por favor. Vamos lá. Opa! Nossa, o que falta faz um batomzinho pra... Pra não dar de erro, né? O que eu acho que seria bom aqui, eu quero que ele fique mais para cima, como ele de fato tá, aí tentar botar ele junto com o outro ali contra a porta, eles já estão pelo mal estão congelados aqui, isso, congela todo mundo à esquerda agora, congela, congela, isso, fiquem aí agora enquanto eu penso no que fazer, talvez não tenha sido o melhor ângulo da minha vida, para ser justo, eu deveria ter ido, para cima ali não, 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 apertei errado, soltei o teclado, fui para o lado errado ali, errou meu, eu acho que é para ir para cima ali na real, Ah, dá para andar de ré pelo menos, ah, agora eu, ah, se você segurar o mouse, você segurar nada de ré, o difícil é... Ah, não, não, mas como é que agora é bem mal a gente aprender o comando ali, pelo menos. Deixa eu pegar o controle de andar de ré direita. Isso, isso, vamos lá. Vamos lá. Tá, entendi, entendi, vamos embora, tá dando certo aí, corre, 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 isso, 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 vai, 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 boa, nossa, que sala chata, finalmente passamos. Ah, cara, a parte mais chata do jogo foi, foi aquela ali. Ah, deixa eu ser por aqui mesmo, não? Ah, não, não, tá aqui mesmo. Beleza. Ah, não, não, tá aqui mesmo. Beleza. Foz, 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 foz! Mata bom! Ah! Ah, caramba! Ah, de novo meio, né? Não sei se aquela lanterna ajudaria ou uma coisa com uma mão, mas... Só sai correndo então, vamos embora. Ah, não, ainda fui perto de cara ali, tem que... Tem que dar uma mirada em onde está correndo, eu acho. A primeira corrida foi até boa. Deixa eu ver se... Ali para cima, de repente, não tem nada, né? Deve ter não. A passagem aqui. Um colecionável, uma coisa. Outra porta aqui. Ah, é. Boa. E... Ok. Evitar cair no buraco depois de... Depois de pegar o colecionável, anotado. Vamos bem no meio aqui. Não adianta ir bem no meio, tem que estar um pouco para a direita. É o... Esse é o lance. Pelo menos eu acho que ficou meio escriptado isso aqui. Dá para decorar... Onde é que tem que ficar. Então, já... Vou colocar um pouquinho mais para a direita agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começar um pouco para a direita. Espera sair a mão lá. Já pode ir para a esquerda. Hum... Ficou para a esquerda demais, eu acho. Esse foi o problema. Acho que é só correr um pouquinho perto do meio. Ah, é de novo. Foi demais. É muito no... Tem que estar no... A hitbox ali. O pixel exato para não ser pego. Vai ficar mais perto do meio ali. Vamos lá. Ah, de novo. Foi antes da hora ali. Ah, caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que agora deu para aprender mais ou menos. Vamos lá. Isso, isso, pronto. Ah, vai ter mais fogo ainda. Ah, como é que eu ia ter tempo de reação para aquilo ali? Ah, só decorando mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Veja a hora de passar isso aqui. Um estresse. Um estresse. Ah, de novo foi antes da hora. Parece que você já escapou, mas na real ainda falta um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu estava mais para a esquerda ali. E não era para pegar não, tá? Sai de um pedaço chato para outro pedaço chato. Você fica maluco jogando isso aqui. Você é um Mindcoming, galera. Não sei se será. Ah, não. Ajuda-se. Ah, não. Vai. É sacanagem já. Estava com a lanterna olhando ali. As mortes injustas que vou te contar nisso aqui. Mas acho que o lance é até para paralisar o primeiro ali na corrida. Vamos ver. Dá então. Isso aí. Fica parado aí. E agora a gente para. Esse aqui. Isso. Ok. Tchau. Um pouco de sorte. Como é que tenha sido um checkpoints aqui de alguma forma? Ok. Fica olhando aí. Vai. Pula, pula, pula. Bora, 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 bora. Isso aí. Caraca. Como é que não quebrar a perna nessa altura toda que a gente pulou ali? Esse aqui é sabonete? Fazer alguém escorregar não. Só apertar o botão ali. Não sei se você não está aqui. Empurrar a cadeira talvez? Não consegue puxar, mas consegue empurrar? Vamos lá. Uma banheira ou alguma coisa para a gente? Tem que empurrar esse baldão aqui. Vamos lá. A gente vai ter que chegar na casa. Tem que ser uma cadeira. Não tem muito... Falta força. Não sei se... Olha. Voltar com a 6 ali, de repente. Não tem muito... Outra área aqui. Não dá para empurrar essa caixa, né? Dá para mudar alguma coisa aqui com... Tipo... Ah. Será que o pessoal levanta agora? Ah, é isso aí. Tá. Ah, entendi. Bom... Bom enigma, na real, aqui. Porque aí você... Faz sair da cadeira ali, né? Pode vir. Pode vir, pode vir na real. Agora... Com a luz acesa, né? Não vai... Ah, é isso aí. Legal. Boa solução. Curti. Isso aqui foi bem pensado. A informação pode... Fiquei preso aqui. Ah. Pronto. Deu para a luz não falhar sozinha, né? É isso aí. Não, não, não. Ai, meu Deus. Estou... Como é? Sabe o que eu acho que tem que fazer? Empurrar isso aqui direito. Desse lado aqui. Isso. Pronto. Era só essa aqui. Certamente vai ter mais bicho acordando aqui. Ah, veio um pouquinho demais ali, né? Não acho que vai dar para... Para sair correndo, mas também não parece que vai dar para paralisar todos eles, então... É, mas já ajuda. Deu estar mais para baixo, né? Tentar botar todos eles juntos assim, de repente. Tipo... Tentar botar todos eles juntos assim. Tentar botar todos eles juntos. Tentar botar todos eles juntos. Até a próxima. Não sei. Só quantos mais dá para segurar a nossa humilde lanterneira ali. Não, 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 não! Isso! Fica aí! Fica aí! Vamos embora! Nossa! Que sala maldita! Agora vai ter alguma coisa aqui da da cadeira elétrica ali também, né? Deixa eu ver se dá pra... Ah, bom! Estamos eletrocutando alguém! Ah! Conseguimos a peça aqui! Que faltava! Era isso aqui! É, agora dá pra... Se acertar esse arremesso a gente passa ele pra Six ali, né? Boa, boa! Isso aí! Pega esse... Só pular! Boa! E... Deixa ela ligar a parada pra nós aí! Legal, legal, legal! Vambora! Que agora a gente vai levar isso aqui e a outra! Pro outro lado! E aí quem sabe isso aqui já abre o caminho pra lá! Deve ser isso aqui mesmo! Será que a Six pegou a outra? Sendo proativa? Uma boa aliada pra gente? Pegou! Muito bem! Muito bem! Agora deve poder! Abre de César, né? Seria ótimo se esse aqui fosse o final dessa área e já tivesse completamente realizado a fuga ali, mas... Não tenho tanto essa esperança... Mas até apareceu uma conquista ali embaixo na tela... Coisa que não apareceu agora... Então não... Não foi agora que acabou ainda não! Mas... Deve ter um respiro porque foi muito difícil... Esse pedaço todo agora... Bem mal... Pelo menos agora a gente já foi aqui pra... Umas profundezas do... Do hospital... Que bonita iluminação, né? Só um longo, longo corredor que eu... Estou achando que a gente vai ter que... Correr de alguma coisa aqui daqui a pouco, né? Do jeito que tá tudo aqui... Legal ou bom que deve dar pra... Exatamente! Escalar aqui... Mas... Eu tô muito otimista... Com o nosso futuro próximo... Aqui não! Hum... Uma caixa ali... Tem cara que talvez dê pra empurrar depois... É bom... Vai dar pra quebrar esse aqui de todo modo, né? Não? Ah... Vai ter que enfrentar as mãozinhas e... Tudo? Ah... Tá bom... Assim tu vai ficar segurando coisa ali... E a gente luta com... Com as mãozinhas... Mas... Como o combate foi cansativo... Esse pedaço aqui... A gente acabou... Perdendo muito também... Deu uma canseira... Eu vou... Acalmar um pouco aqui... Porque o jogo... Tá difícil... Então... Respirar um pouquinho... E a gente se vê... Na próxima parte aqui... Da nossa série do... Little Nightmares 2... Agradeço demais... A companhia de vocês... Ao longo desse vídeo aqui... Valeu mesmo... Pelos joinhas... Comentários... E compartilhamentos... Espero que vocês estejam gostando... Nossa série... A gente vai aprendendo a usar lanterna... Um pouquinho melhor... Desse vídeo aqui... E... Tá bem... Bem tenso... Esse hospital... A gente continua ele... No próximo vídeo... De Little Nightmares 2... Pessoal... Aquele abraço... E até a próxima...